Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Cenário diferente, né? Vocês podem ver, não estou em casa, estou viajando. Estou aqui, acho que é Serra, acho que dá pra ser considerado Serra, do Rio de Janeiro. Dando uma espalhecida, o Atlético obriga às vezes a gente a dar uma afastada da realidade, repensar algumas situações, entender onde se está acertando, onde se está errando. Mas mesmo aqui, mesmo no momento de relaxamento, mesmo no momento de tranquilidade, eu venho produzir conteúdo pra vocês, né? Pra gente trocar uma ideia, pra vocês não sentirem muita saudade de mim. E é uma situação assim, que eu já venho falando desde o começo da semana, quando a gente sabia que enfrentava aí juventude em sequência, na semelhança dos jogos, né? Eu acho que no final das contas são confronto, são jogos, são desafios extremamente parecidos. O Havaí é um estádio menor, estádio do Havaí, né? Ressacada. O Juventude volta pra Série A no seu estádio, reformou o campo. Então, o Alfredo Jacone também é um estádio que se assemelha. Estádios ali mais... Mas em chutinhos, estádios com campo menor. Então, no final das contas, acho que são jogos, são fatores pra serem levados em consideração. Eu acho que os times têm um perfil parecido, de um jogo muito forte de transição, buscando contra-ataques, fechando direitinho, tanto o Havaí quanto o Juventude. A questão é... O Juventude é melhor. O Juventude é um time de Série A. O Juventude é um time mais jovem. O Juventude é um time mais físico. O Juventude é um time que o que se propõe a fazer faz melhor que o Havaí. Sabe? E eu acho que tem destaques individuais legais pra gente pontuar. Profundidade do Capixaba, profundidade do Marcos Vinícius, o domínio ali do meio campo do Castilho, o Matheus Peixoto, né? Fez gol na primeira rodada, atacante, camisa 9. Já tinha sido um cara muito importante no acesso do RB pra Série A. Acabou não permanecendo, mas é um atacante que tem um potencial. Já vinha até algumas pessoas falando, Ah, traz o Matheus Peixoto pro Cap, traz o Matheus Peixoto pro Cap. E como são jogos muito parecidos, eu acho que a gente pode usar o jogo do Havaí como um paralelo, pensando em melhores pro jogo contra o Juventude. Afinal, o jogo contra o Havaí permitia o tropeço. Um a um não é o pior dos mundos. Mas um tropeço contra o Juventude num campeonato brasileiro que necessita somar pontos, necessita acumular essa gordura, eu acho que a gente não tem essa brecha pra tropeços. Então, vou provocar a gente algumas melhores que... Algumas são óbvias, outras nem tanto. Mas acho que a primeira de todas, a mais óbvia, é em relação a botar a bola na rede, né? Já fiz dois vídeos falando sobre isso, mas o jogo contra o Havaí foi muito significativo pra temporada do Atlético em relação à incapacidade do Atlético de matar um jogo. Eu não... Só uma moto. Vamos esperar a moto passar, né? Mas é uma incapacidade de matar o jogo ofensivamente, fazendo mais gols, construindo uma vantagem maior, construindo um placar maior, mas também uma incapacidade de matar o jogo furando a bola. Tomar o gol no final como o Atlético tomou não devia ser algo aceitável, não devia ser algo permitido. O Atlético, que tem toda a estabilidade defensiva, se fala muito de uma instabilidade ofensiva, mas a estabilidade defensiva não pode permitir isso. E, como eu falei, é uma defesa que, em alguns momentos, foi agredida pelo ataque do Havaí, vai enfrentar um ataque melhor. Então, mais atenção, principalmente na segunda etapa. Eu acho que o Atlético tem um ponto muito curioso. Quando o Atlético sai na frente mais cedo, é mais difícil o Atlético se manter num ritmo e acabar segurando o placar. O time tem uma natural queda de desempenho que prejudica a manutenção do resultado. Não sei se vocês já pararam para perceber. Quando o time faz o gol no finalzinho, quando o time faz o gol nos minutos finais, dá uma tranquilidade maior, dá uma segurança maior de rodar a bola e girar. Então, não estou falando para o Atlético fazer gol só no final do jogo. Não é isso que eu estou sugerindo. Até porque é uma agonia do cacete. O jogo contra o América foi uma agonia danada. Mas é saber ter controle, é saber girar o jogo, saber utilizar as peças certas no momento certo. Não é para botar um Jadson depois de tomar gol. Olha que eu tenho N críticas ao Jadson. N críticas. Mas é para botar a porra do Jadson quando a gente estiver precisando segurar a bola. Canezinho é a mesma coisa. Cidadinha é a mesma coisa. Se você opta por ter esses personagens que eu considero importantes no banco de reservas, saiba utilizá-los ao seu favor. Porque aí você se compromete, Antônio. E compromete os jogadores. Porque fica uma sensação muito ruim de não ter conseguido criar situações mais confortáveis depois das substituições. E realmente o time não criou mais situações de gol. Mas era uma situação já de um momento muito adverso. Onde o Havaí crescia a confiança. Onde segurar ali o resultado da maneira que desse talvez fosse a melhor escolha mesmo. Talvez fosse a melhor opção. Mas eu acho que a marcação no lado direito é algo que precisa ser resolvido. O Kelvin é um jogador extremamente mais competitivo do que já foi. Extremamente mais competitivo. Mas mesmo assim é um personagem que ainda carece de uma noção ali do setor melhor. É um cara que no ataque agrega muito mais defensivamente. Precisa desse respaldo. Pode ser o respaldo do ponta voltando nessa recomposição. Pode ser a cobertura do volante. Eu acho que o Richard não vem conseguindo fazer essa cobertura. até se pensar quando o Eric voltar será que o Eric encaixa fazendo melhor essa dobradinha? Porque o Kelvin é uma arma. Se a gente deixar ele exposto em algum momento ele vai ter que sair do time. Sabe? Eu acho que falta muita competitividade no meio campo. Ah, Thiago, o que é competitividade? Realmente competitividade é um... é uma palavra muito subjetiva. Mas a partir do momento que eu trago a subjetividade do conceito, eu vou explicar pra vocês, né? É ganhar dividida. É ganhar segunda bola. É, porra, o time do Havaí tá vindo pra ataque, incomoda, pressiona, faz falta. O Atlético é muito bonzinho. O Atlético é muito frágil em alguns momentos. E não era pra ser assim. É um time que tem peças pra ter mais pegada. É um time que tem peças pra ser mais combativo. Isso já ficou extremamente explícito no jogo contra o América. Ficou explícito no jogo contra o Havaí novamente. Então, são algumas situações que estão ficando chamativas quanto a temporada evolui. Sabe? Eu acho que tem alguns pontos também a serem acertados ofensivamente que podem melhorar o funcionamento da equipe. Por que não o Jajá? Por que não o Reinaldo? Por que não o Iago? Uma alternativa de mais velocidade? A gente bateu tanto na tecla aqui no canal que finalmente o Carlos Eduardo tinha uma reserva. Finalmente o Carlos Eduardo tinha um jogador compatível com as suas características. Não, gente. O Vitinho não é rápido. Não, gente. Ele não é um jogador que ganha de ninguém na velocidade. Então, é uma alternativa óbvia os garotos que podem te oferecer isso. Ah, Thiago, mas o estadual deles foi uma merda. Cara, foi. Mas acompanhando a trajetória desses garotos eu considero muito mais uma incapacidade da comissão técnica de potencializar esses jovens do que uma culpa nominal ali em relação aos jogadores. Já falei no vídeo de mais cedo de Matheus Babi e Renato Kaiser pode ser uma alternativa que eu não desgosto, não. Acho uma alternativa válida. Acho uma alternativa justa. e no final das contas, cara, é tentar ser eficiente. Eficiência e eficácia que foram duas palavras tão citadas na temporada passada precisam retornar. Eu gostei do Nicão no meio-campo. Achei boa partida do Nicão principalmente caindo para o lado direito, né? Porque no momento ofensivo você tinha o Nicão pela direita ou o Christian pela esquerda. O Atlético vai se tornando um time muito mais forte por esse lado direito e eu acho que a presença do Nicão é um fator preponderante. Prefiro o Nicão sendo esse homem central. A bola passa mais por ele. só precisa acertar o pezinho, né? Só precisa acertar o pezinho. Acho que o Carlos Eduardo também dá credenciais óbvios que é titular da posição. Eu confesso para vocês, cara. O que eu vou falar aqui pode ser um absurdo para muita gente. Mas Léo Cittadini Léo Cittadini está fazendo falta nesse time de titular. Então é isso, rapaziada. Alguns pontos para o Atlético melhorar no jogo contra o Juventude, né? Jogo importante. e conto com vocês para continuarem acompanhando o canal nesse final de semana. Obviamente, em uma maneira mais off-road. Mas a gente vai tentando estabelecer um nível de conteúdo. A gente vai tentando estabelecer uma conversa diária para não perder o costume para vocês não sentirem saudades de mim, né? Famoso. Tamo junto, Ana Ju. Jumbo. Jumbo.